Deus forte como Jeová Deus poderoso é o Senhor Deus poderoso é o Senhor Eu sou canela de fogo É teté de Jeová Estou nadando no azeite Não consigo parar Eu sou canela de fogo É teté de Jeová Estou nadando no azeite Não consigo parar Ela pareda Ela pareda de fogo Ela pareda Ela pareda de fogo Ela pareda Ela pareda de fogo É fogo puro É por isso que eu não vou doir Eu paro de adorar Ele desceu na terra Estou nadando no azeite Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisar em fogo A não libera Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisar em fogo A não libera Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Onde, onde está teu Deus? Onde, onde Ele está? Onde, onde está seu Deus? Onde, onde Ele está? O meu Deus está no céu Também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu Joga a mão aí Onde, onde ele foi? O meu Deus está no céu Também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Jaca, segura-o-as Segura-o-as E não deixa eu subir Jaca, segura-o-as E não deixa eu subir E o luxo me perguntou O que queres que eu te faça? Jaca, então responde Grita-me Soca a velha em cima E quem vai? Grita-me A bênção pra depois subir Grita-me A bênção pra depois subir Me da minha bênção pra depois subir Me da minha bênção Minha da minha bênção Me da minha bênção Pra depois subir Me da minha bênção Me da minha bênção Me da minha bênção Pra depois Eu sou que é verde Vocês não vão morrer Eu posso ouvir Do sono do bebê Eu sou que é verde Os dias vão correr Eu posso ouvir o chão do bebê Eu posso ouvir o chão do bebê Eu posso ouvir o chão do bebê